Oi, eu sou a Bia, mas hoje seremos Salvador Vanks... Vanksus, Vanksus... Eu já tinha começado a jogar, eu tenho 3 anos, comecei daqui, daí vim pra cá, pra cá, agora eu quero crescer. Isso aqui é curva, eu acho que não é problema, não sei. Eu quero ser... Eu quero ser doutor. Me recusaram, me recusaram. É, me aceitaram, agora eu tenho emprego, quando que eu ganho? Tá, eu ganho 601.360. Ó, é Bruno, que é só... Não quero. Eu quero ter 25 anos. Rejeitaram? Rejeitaram. Me recusaram. É, eu fui aceito. Quanto que eu ganho? 400... Não, pera. É... 45.163. 173, na verdade, né? Olha lá, um bom valor. Uh, eu quero. Estou namorando. Vamos lá... Cadê ela? Eu tenho uma... Eu tenho uma irmã e eu tenho agora meu maninho. Deixa eu ver a minha relação com meu pai. Vamos no teatro, pai. Eu não vou apertar nisso. Eu não vou apertar nisso. Não, não sei. Tchau. Tão, 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 tão. Tira isso daqui. Tira isso daqui. Tira isso daqui. Não... Quero encontrar um amor. Uau! Eu não tenho dinheiro. Vamos no médico, não Pera Estou no médico Vamos no teatro Vamos tirar daqui Eu acabei saindo de bitlife Então gente, quando eu entrar de volta No bitlife, eu vou Gente, eu entrei de volta Aqui no bitlife, e olha com o que eu me deparei Olha o tanto de dinheiro Que eu tenho, 7.468 Tô rica Ok, eu quero Eu quero comprar uma casa Não precisa ser uma casona Casona, sabe Não quero uma casa de folha Que é uma casa Eu quero uma casinha Simples, sabe Não dá, gente Não dá É carro Eu vou, eu vou Eu quero terminar com a minha namorada Eu quero insultar ela Tô aqui muito Com a minha namorada, gente Tô aqui muito Deixa eu reconquistar a minha namorada Tá bom Gente, olha o que eu vou fazer Opa Olha, veremos Eu tenho Eu acho que Ai, eu só tenho uma namorada Deixa eu ver com a tia Eu vou Eu vou Eu vou Meu Deus Dois 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 Ai, quase mais Não dá Eu acho que são dois menininhos Deixa eu pedir dinheiro Ah, não Não vou dar dinheiro Pra minha irmã, não Vou me dar uma porrada Ai Eita Agora seremos Então Eu vou 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 Eu vou